Bom, ainda precariamente, problema de carburação agora, mas já, outro motorzinho já voltando a funcionar aqui, ó. Sem jeito, não dá pra ficar parado, né? Acertar a carburação. Ligando. Aí, ó. E esse tá com menos barulho de bateção do que os outros que eu tenho aí, hein? Legalzinho. Amanhã já mais um motorzinho, mais coisinha pra fazer aí, ó. Apesar que tem mais dois clientes pra visitar amanhã. É isso aí, ó. Graxa na garagem.